Música Deixa os passarinhos em paz, Nina Ela tá de olho no passarinho ali, gente Eu tô De olho nela Aqui cabe todo mundo, passarinho, gato, cachorro Elefante, girafa Rato, barata, cabe tudo Rato barata não Rato barata eu só ponho pra fora É, Nina Rato barata não Rato barata não A CIDADE NO BRASIL